Fala pessoal, tudo bom gente? Tô de volta aí, ó Chegando como sempre mais uma vez Muito bem Já mandando aquele abração fortíssimo aí Para você que tá sempre aí, ó, prestigiando Os nossos vídeos, os meus vídeos aí, ó No canal Caminho Certo Tá bom? Fique à vontade Tá, eu sou o Pedro É um prazer estar aqui pra compartilhar Mais um 3D bacana De uma casa pequena, super fofa Gente Pra você se inspirar aí na hora de construir Tá, esse aqui é um modelinho De casa com telha Olha que top esse Modelito, gente É um modelo assim, pra você que quer fazer uma casinha Diferente Com varandas na frente, garagem A casa tem seus dois Quartos, tá, aqui nessa Torre aqui, ó, detalhe pra caixa de água Que fica ali, gente, muito da hora Deixa eu abrir ela aqui, ó Pra você fazer um vídeo rápido Aí, ó, olha só que top Esse modelinho de planta, modelinho Tá, também bem conhecido, tá bom Tá, tem muitos modelinhos dessas casas Desse jeito de casa Fica muito legal Ela tem um quarto aqui Na frente E tem um outro Aqui, ó, tá Os dois quartos Creio que esse aqui é maior Bem pouca coisa, né Que seria o de casal Mas você pode também fazer esse aqui menor E esse maior Pra ser o de casal na frente E um único banheiro social no meio, ó Olha que joia isso aí, ó E ali nós temos sala E cozinha Aqui No estilo americano ali, ó Tudo aberto ali, ó Pra ficar top, tá bacana Bem Bem ventilada a casa Tá, joia Aqui nós temos uma varanda Onde é feita também A área de serviço Aqui bem do ladinho da cozinha Aqui, ó E essa varanda É uma garagem Tem uma varandinha na frente, ó A casa solta do terreno Tá Um modelinho legal aí, ó Que Pode te ajudar E muito aí, ó O telhado aqui é opcional, tá bom O modelo de telha, né Que é opcional, tá bom Você pode fazer com Um outro modelo aí Tá Mas seguindo esse mesmo Estilo aí de telhado, ó O da varanda mais baixo O da casa mais alto Tá bom O modelo show, gente Ficou muito bacaninha mesmo Essa casa E eu trouxe, né Vim aqui compartilhar com vocês aí, ó Mas aí vai aí, ó Vai me dizendo aí Nos comentários De qual cidade você tá vendo Esse modelinho de casa aí Tá Que eu quero lá mandar Aquele abração fortíssimo Pra você aí, ó Ok Então tá aqui Você vê que é um vídeo rápido Tá Modelinho show aqui, ó Essa casa pode ser feita Uma casa de A varanda você pode deixá-la Com 2,70m 3m de largura Que é capacidade Pra entrar um veículo Até dois veículos, né De fora a fora, ó Olha só que jóia E a casa pode ser feita Uma casa com 7 7 por 10 70m² Tá É claro, né Vai ficar os cômodos Ali O quarto No tamanho legal O banheiro No tamanho bom O banheiro pode ser 1,5 por 2,80 Tá Aqui nessa parte Aqui nessa parte Por exemplo Você pode botar 3m de largura Aqui nessa parte Pra poder ficar legal Isso depende muito do seu terreno Se você tem um terreno grande Você pode botar 3,5m 4,5m Fazer uma casa maior Mas a gente está falando aqui De casa pequena Então não adianta nada Você fazer os cômodos gigantes E grandes Desperdiçar, né Que às vezes Dependendo do tamanho da casa Você pode colocar até 3,4m Mas nesse modelinho de planta Aqui ficou joia Tá Tenho certeza Que vai te ajudar E muito Aproveita aí Que você já se inscreveu No canal Beleza Não se inscreveu ainda Se inscreva aí E fica aí Interagindo com O canal Caminho Certo Beleza Eu vou lhe tomar um suco Já volto Já já No próximo vídeo Trazendo mais modelos 3D bacana Aí pra você Se inspirar Ok Um abraço E até lá Tchau 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 Tchau